Você vai acreditar na palavra do Senhor, você vai acreditar, você vai ficar com Deus agora e sempre, tá bom, você confia em mim, você confia em mim, eu confio em você, tá bom, agora você vai expulsar, vai ficar feliz para toda a sua vida, eu me sinto muito dilatada para que você expulsa o demônio. Ok, expulsá-lo, pará. Pare de sufrir, pare de sufrir, pare, você pode, pare, pare de sufrir, pare Sofía Managlia, abra a cama, abra a cama, você pode, você está no poço, um poço depresivo, pare de sufrir Sofía.